MÚSICA A Ropa Cara e Trevisão A Ropa Caterine, se siga no Twitter arroba Cacau Anderheim A Ropa Cacau Anderheim Agora sou eu Número 2, candidato número 2 Um beijinho pro Wild né Candidato número 3 A Ropa Cacau Anderheim Nossa Vem, vem, só o rosto Vem cá desfilar a pantera de rosa Manda um beijo pra mim Manda um beijo pro Wild